Falta apenas uma semana para uma das mais tradicionais provas de rua do mundo, a Corrida de São Silvestre. Atletas profissionais, amadores e de fim de semana se encontram para a celebração nas ruas de São Paulo. Treinadores e médicos alertam para os cuidados que devem ser tomados. Véspera de Natal, seis e meia da manhã, começa o treino. Preparação para enfrentar os 15 quilômetros da São Silvestre no último dia do ano. Wagner, que vai participar da prova pela terceira vez, começou a treinar porque ficou encantado quando viu a Corrida de Perto. Na hora que eu vi aquela multidão, quase meia hora de pessoas passando e não terminava, gente de tudo quanto é tipo, deu uma sensação de, puxa, queria estar nessa festa também. Realmente é um sentimento de comemoração de fim de ano. Jair é estreante na prova. Embora tenha participado de maratonas, diz que a São Silvestre será uma surpresa. Só na hora da prova. É só emoção, vamos ver. A gente treina a subida lá na USP, tem umas subidas, mas não é igual. Sem contar que tem um público apoiando, então deve ser diferente. Há uma semana da prova, o treino é leve. É preciso manter a atividade física, mas ao mesmo tempo deixar o corpo descansar. Ensina o treinador Fábio Rosa, que dá também uma dica. É fundamental acostumar o organismo à temperatura do momento da prova. Eles têm que se habituar ao processo de digestão e principalmente ao calor, porque durante a prova emana há muito calor do asfalto. A alimentação também pode ajudar a melhorar o desempenho no dia da prova. E nessa reta final, a recomendação dos especialistas é que o corredor dê preferência aos carboidratos. Pães, massas, batata, que fornecem a energia que o corpo precisa. É hora de evitar as comidas gordurosas. E aí, antes mesmo da largada, é preciso vencer um desafio. Resistir às guloseimas da ceia de Natal. A pessoa tem que ter bom senso de evitar excessos. Você pode comer um pouquinho de cada coisa, mas sem cometer excessos. Nessa época do ano, a gente tem comidas diferentes, muito gordurosas, que a gente tem que evitar. Alimentação e treino corretos. Do contrário, a festa pode virar dor de cabeça. O médico Renato Lotufo diz que são necessários, no mínimo, seis meses de preparação física. Que começa com uma caminhada. A intensidade da corrida depois deve evoluir aos poucos. Para o atleta de fim de semana, o risco é enorme. Tem que se hidratar corretamente. Duas horas antes da prova, se hidratar mais ou menos um litro de água. Um litro de isotônico. Durante a prova, só tomar isotônico. Repor energia. Para quem treinou duro, suou a camisa, não há recompensa maior que a sensação de cruzar a linha de chegada. A hora que você está terminando a brigadeira, entrando na Paulista, é uma emoção tremenda. A hora que você está chegando, eu também falo, poxa, é um sentimento de, assim, comecei o ano, percorri. É um pouco de simbologia de conseguir passar esses 15 quilômetros, como se fosse os 12 meses do meu ano. Você vai fazendo uma retrospectiva, pensando como é que foi o teu ano e chegando bem, né? Esse sentimento. É, o mais importante é chegar com vida, chegar com saúde e você ter esse sentimento, assim, de satisfação, de realização.